O Espírito Santo de Deus Isaías 6 Texto super conhecido Deus ministrou o meu coração essa mensagem Está muito bom este lugar A presença do rei é real no nosso meio No ano em que morreu o rei, Isaías, eu vi também ao Senhor Assentado sobre um alto e sublime trono E a orla do seu manto enchia o templo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriu seus rostos Com duas cobriu seus pés E com duas voavam E clamavam uns aos outros dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória E os umbrais das portas se moveram A voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça Então disse eu Ai de mim, pois Estou perdido Porque sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o rei O Senhor dos exércitos Porém um dos serafins voou para mim Trazendo na sua mão uma brasa viva Que tirara do altar com uma tenaz E com a brasa tocou a minha boca E disse, eis que isso tocou os teus lábios E as suas iniquidades A tua iniquidade foi tirada E expiado o teu pecado Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei E quem há de ir por nós Então disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim E a igreja diz amém Tome assento, queridos Eu estava lembrando uma história Uma cidade que a gente passou E a gente foi visitar um casal Na cidade de Orleans E aquela senhora que nos recebeu Ela era uma professora E ela trazia uma marca Uma cegueira Um problema visual que era traumático E ela tinha um câncer E num processo cirúrgico Que foi retirado esse câncer Ela ficou com essa sequela E nunca mais enxergou E ela disse assim Para mim Missionário Depois que eu perdi A minha visão Eu comecei a enxergar melhor Pô, mas que coisa louca é isso A mulher fica cega e enxerga melhor Aí ela disse assim É que Quando eu enxergava fisicamente Eu não conseguia ver muita coisa Que era importante Que estava ao meu redor Coisas valorosas Importante Depois que eu perdi a minha visão Eu comecei a enxergar O valor da vida A importância Ou seja Aquela cegueira Foi um marco histórico Foi um marco histórico Na vida daquela mulher O momento que ela perdeu a sua visão Aquela doença Foi uma marca E se a gente for observar Todos nós que estamos aqui Todos, todos Desde mais idade Os jovens Todos nós Temos uma cicatriz Que a gente carrega com a gente É um tomo de bicicleta É aquele pé de laranja Que a gente foi subir Caiu Alguma coisa aconteceu E ficou aquela marca É um marco histórico Queridos O que é Um marco histórico Eu coloquei aqui Um acontecimento Geralmente ruim Geralmente não é bom Esse marco histórico Que marca a história De uma pessoa De uma nação Que marcou a história de alguém Agora observe que Um marco histórico Geralmente tem uma característica Muito peculiar Sempre vem acompanhado Por um tempo de mudança Por um tempo novo Um tempo de transformação Geralmente é um tempo de transição Quando o texto Esse texto aqui Que fala do encontro Que Isaías teve com Deus O início desse texto Vai dizer Que no ano Em que Morreu O rei Os dias Não é por acaso Que essa expressão Está logo no início Desse texto No ano Olha só Vai falar de morte De luto De algo ruim De algo ruim Ou seja Mas ficou Cravada Marcada Na história De Isaías A ponto dele Não se esquecer No ano Em que Morreu O rei Os dias Eu vi Eu vi o Senhor Agora Qual a relação Que existia Entre Isaías E entre o rei Os dias Irmãos Tudo a ver Tudo a ver Quem foi Os dias Rei de Judá Só para a gente Sintetizar aqui A história De Isaías Teve duas etapas Uma top E uma Não tão legal Primeiramente Ele fez O que era reto Aos olhos Do Senhor E Deus Fez esse cara Prosperar Os dias Foi um cara Muito próspero Depois De Salomão Ele foi o cara Cresceu muito O reino de Israel No tempo de Os dias Em todos os sentidos Porque Deus fez Ele prosperar Nas construções Civis Na agricultura E também Na guerra No exército Ele era um cara Top Isaías Estava por ali Mas presta atenção Num detalhe A segunda etapa Lá em segunda Crônicas Capítulo 26 Versículo 16 Vai dizendo O Senhor Mais havendo Se fortificado Exaltou O seu coração Até se corromper E ele entrou No templo Para queimar Incenso E ele foi Reprovado Por Deus O cara Ficou soberbo O cara Se achou Sabe Não tem mais espaço Para mim Eu sou o melhor Aqui nesse negócio O melhor rei E ele foi Se meter Exatamente Aonde que ele Jamais deveria Se envolver Foi queimar Incenso E Deus E Deus Reprova Ele Agora o cara Que era top O cara Que era demais Que todo mundo Se prostava Para o Zias Agora ele Está leproso E ele Morre Na miséria Ele morre Na desgraça Agora Isaías Isaías Ele tinha Uma ligação Muito grande Com o Zias Há quem diga Que Isaías Ele era conhecido Como o profeta Do rei O profeta Do palácio Há quem diga Que o Zias Ele era até Primos Primo De Isaías Isaías Era primo De o Zias Sabe Isaías Estava muito bem Muito bem colocado Estava muito bem Estava num conforto Está tudo muito tranquilo Até Que o Zias Morre Foi um tempo Muito difícil Para ele Foi um tempo Terrível Tudo Que ele não queria É que o Zias Morresse Isaías Presenciou Tudo isso Do auge Até a lama De o Zias De um rei nobre Até a solidão De um rei nobre A um pobre Homem leproso Sem contar Que enquanto O Zias Estava bem Isaías Estava confortável Até que O Zias Morre A nação Está de luto Nacional Desestabilização Total O maior rei Depois de Salomão Está morto Está tudo Muito confuso Você imagina Você imagina O que que passa Na cabeça De Isaías Agora Irmãos Até Que ele Entra No templo Aleluia Isaías Ele conhecia Um reino Humano Isaías Conhecia Um reino Dos homens Isaías Conhecia Um reino Temporal Isaías Conhecia Um reino Corrupto De um homem Que É falível Que hoje Ele está bem Mas ele é homem Os Zias Era uma espécie De ponto De apoio De Isaías Mas deixa eu dizer Os reinos Humanos Passam Os homens São falíveis Isaías Precisava Ter uma experiência Com o reino Que é eterno Com o reino Que é infalível Ele precisava Conhecer A majestade De Deus Mas em quantos Dias Estava presente Na sua vida Não dava Em quantos Dias Estava vivo Não dava O cara Era muito Próximo Tudo Que ele Enxergava Era o reino De Os Zias Aqui está O cara Forte Aqui está Um ombro Amigo Aqui está O cara Que quebra Um galho Para mim Aqui está O cara Que vai Me ajudar Até que Algo Traumático Acontece Na vida Diz Isaías O cenário É um cenário De crise E é nesse cenário De incertezas De medo Que Isaías Vai ao templo E tem a sua Maior experiência Com o rei Da glória Por isso que ele vai dizer No ano Que morreu O rei Eu vi Eu vi Eu vi O Senhor Aleluia No ano Que o cara Que eu esperava Tudo dele Morreu Desapareceu Eu vi Deus Ou seja Se você for Interpretar Ele está querendo dizer Só em quantos dias Estava vivo Eu não conseguia Eu não conseguia ter Experiência Com Deus Enquanto os meus Olhos Olhava Para o reino De um homem Eu não conseguia Ver Deus Enquanto O meu coração Esperava Promessas Eu não conseguia Ver Deus No ano Olha só Por que que ele vai falar No ano Porque foi Um fato Que marcou A história dele Naquele ano Traumático Naquele ano De crise Naquele ano Torbulento Naquele ano Que eu perdi Sabe O meu ponto De apoio Naquele ano Que eu fiquei Confuso Naquele ano De crise Eu entrei No templo Sem os dias No meu coração Aí eu vi A majestade De Deus Será por que Cara Que a gente Às vezes Não consegue Ter uma experiência Com Deus Será por que Que às vezes A gente não conhece Consegue conhecer Deus Na sua essência A gente não consegue Dar mergulhos Profundos Porque às vezes Os nossos olhos Não estão direcionados Em Deus A gente não espera Em Deus Existe alguma coisa Que precisa Ser arrancada Da nossa vida Que precisa Ser tirada E ele vai dizer No ano Que morreu Reusias Eu vi o Senhor E no original Quer dizer assim Vê claramente Eu vi Deus Face a face Aleluia Isaías Só conhecia O reino humano Falível E temporal Mas agora Ele está diante Do eterno De um Deus Infalível E agora Deus se revela A ele Dentro de uma figura De um monarca De um rei Ou seja Deus está querendo dizer assim Cara Você conhece Um rei humano Você conhece Um rei Reinado falível Que passa Que hoje está em cima Que amanhã É leproso Mas hoje Você vai conhecer Um reinado Verdadeiro Hoje você vai conhecer A minha majestade Exatamente isso Que o Espírito Santo Proporciona Para nós Nessa noite Deus quer Te revelar Para nós Nessa noite Aleluia Ele entra no trono Ou seja No templo Com muita sede Com muita fome De Deus Deuteronômio 10 e 17 Vai dizer Pois o Senhor O seu Deus É o Deus Dos deuses E o soberano Dos soberanos O grande Deus Poderoso E temível Que não age Com parcialidade E nem aceita Suborno Quando Isaías Vê Aquela visão Você imagine Comigo Todos os dias O cara Vai no palácio Pelo menos Dá uma espiadinha E ele olha Os dias E diz assim Poxa Está ali É o meu futuro Está ali O meu primo O rei Poxa vida Mas agora Já faz um tempo Que ele nunca mais Consegue ver A figura De um rei Agora você imagina Ele entrando no templo E ele vê Deus Pensa Rafa Deus assentado Num alto E sublime trono Ele tem a visão Da soberania De Deus Um Deus Que é soberano Aleluia Eu coloquei aqui O Espírito Santo Foi ministrando No meu coração Eu fui colocando Aqui ó A crise Toma conta Da nação Judá está em luto Os dias Está morto É leproso Isaías Está inseguro Sobre o seu futuro Onde está Deus E Deus chega Para Isaías E diz assim Eu estou no lugar Que eu sempre estive Estou assentado Num alto E sublime trono Porque não existe Crise Para Deus Deus Não perdeu O controle De nada Os reinos Se abalam Os povos Se curvam Os homens Se desesperam E Deus Continua No lugar Que sempre esteve Assentado Num alto Sublime trono Porque Deus É soberano Deus É o Deus Todo poderoso Deus É um ser supremo Se você Concorda Comigo Diga amém Deus Não perdeu O controle De nada Aleluia Os homens Estão se batendo Os homens Correm de um lado Para o outro Mas Deus Continua no mesmo lugar Ele não perdeu O controle Ele é soberano Tudo o que Deus Quer é que nós Venhamos ter uma Experiência íntima Com Ele E conhecer o Seu Poder E a autoridade Que é no nome Desse Deus Cara Vocês não imaginem O poder Que é no nome Desse Deus A gente Eu sempre digo Para minha esposa A gente não Conhece Deus A gente está Conhecendo E prosseguindo E conhecer Mas dia a dia Dia após dia Deus revela O Seu poder Para nós A Sua majestade Que Ele está Acima de tudo E de todo Tu és soberano Aleluia Eu lembro que o pastor Cláudio cantava Essa canção Lá Vinte anos atrás Tu és soberano Sobre a terra Sobre o céu Aleluia Ele é Deus Ele é o Deus Soberano Pelo amor de Deus Tira os seus olhos E os dias Tira os seus olhos De coisas Materiais Tira os seus olhos Daquilo que é falível Tira os seus olhos Daquilo que é temporal Há um rei Soberano Ele quer se revelar Para você Ele quer Ter intimidade E comunhão com você Ele quer Que você o conheça A soberania Desse Deus Eu sou apaixonado Pelo Salmos 46 Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente Na angústia Portanto Não temeremos Ainda Olha só Ainda que a terra Se mude E ainda que os montes Se transportem Para o meio Dos mares Ainda que as águas Rujam E se perturbe E ainda que os montes Se abalem Pela sua braveza Há um rio Cusas correntes Alegra a cidade De Deus O santuário Das moradas Do altíssimo Deus está No meio dela E não será Abalada Deus ajudará A romper Da manhã Os gentios Se embraveceram Os reinos Se moveram Ele levantou A sua voz E a terra Se derreteu Quem pode aplaudir O rei dos reis E senhor Dos senhores Você imagina O poder que há Na voz Desse Deus Deus não precisa De muito tempo Para ele falar Porque uma palavra Deus falando Uma palavra só Já é o suficiente Para mudar a história De um homem De uma mulher Mudar a história De uma nação inteira Ele levantou A sua voz E a terra Se derreteu Aleluia Eu vou correr aqui Isaías Ele também Vai ver Tem a visão Da plenitude De Deus Quando ele diz O seu manto Enchia o templo Manto Aqui fala Mantos longos Lá para os orientais Fala de Grandeza E mais estágio Isaías Está diante Da plenitude De Deus Deus não age Na parcialidade Foi cantado aqui Ele se entregou Por inteiro Não tem parcialidade Não tem meio termo Com Deus Não tem só a metade Com Deus Deus é o Deus Da totalidade Isaías viu A visão Da plenitude De Deus A casa Foi cheia Da fumaça A orla Do manto Encheu Toda a casa Eu fui colocando Algumas coisas aqui Deus não é parcial Ou seja Onde ele está O ambiente Fica cheio O coração Que ele mora É completo O culto Que ele está É dominado Pela sua glória Não tem espaço Para glórias humanas Irmãos Ninguém consegue Se promover Aonde Deus está Aleluia Você sabe Por que Existem estrelas? Porque o sol Não está brilhando Em alguns lugares Porque aonde o sol Brilha Não tem espaço Para a estrela Brilhar Aonde o sol Da justiça Está brilhando Ninguém aparece Aqui Porque a presença De Deus É suficiente Para encher a casa Deus é o protagonista Aqui no nosso meio Essa noite Ele até viu Os serafins Ele viu os serafins Que voavam E eles tinham Seis asas Com duas Eles cobriam Seu rosto Com duas Eles cobriam Seus pés Sinal de rendição Sinal de temor De reverência Com duas Eles voavam Sinal de liberdade Mas ali Naquele cenário Eles simplesmente Adoravam a Deus Eles não eram adorados Porque aonde Deus está Não tem lugar Para mais ninguém Querer glórias humanas Aonde Ele está Ele é o protagonista Aqui no nosso meio Você sente a presença dele? Você sente a majestade Desse Deus? Esse culto É cristocêntrico Nós viemos aqui Porque o rei dos reis Está no nosso meio A majestade dele É real Nós viemos aqui Tributar o nosso louvor A nossa adoração Aleluia Tem gente que tenta Se promover Aonde Deus está Não adianta Se a gente quiser estátua Aprenda a jogar futebol Vai jogar futebol Que você vai ter estátua Se você quiser estátua Vai ser ator Vai para Hollywood Vai para Rede Globo Porque lá você vai ter estátua Aqui não tem espaço Para ninguém brilhar Porque a única estrela Que brilha aqui É o rei dos reis E senhor dos senhores Aleluia Ele tem a visão Da glória de Deus E os serafis Clamavam um para o outro Santo, santo É o senhor dos exércitos Ele vê a santidade de Deus Porque ele conhecia Um reino falível Um reino coúmpito Ele conhecia O reino de Uzias Um cara Que estava dando certo Mas que a qualquer momento A soberba Entrou no seu coração Já deu tudo errado Já desandou tudo E Deus Convida Isaías E diz assim Cara Você precisa conhecer O reino Soberano Perfeito Completo E você Precisa conhecer A minha santidade Aleluia É isso que o Espírito Santo Quer que nós Experimentamos Da santidade De Deus Um Deus Que é santo Santidade É um dos atributos De Deus A essência De Deus É santidade Deus ama o pecador Pra caramba Ele é apaixonado Pelo pecador Mas ele sempre Abominou o pecado Pedro vai dizer São seres santos Porque Deus É santo Ele quer Compartilhar A sua santidade Porque a santidade De Deus É um dos atributos Comunicáveis De Deus Ele quer Que a gente Desfruta Da santidade De Deus Da sua santidade Aí tem gente Que pensa assim Pastor Mas se eu Ser santo Quer dizer Que eu vou ser Melhor do que Alguém Não Senhor Porque ninguém É santo Para ostentar Santidade Ninguém é santo Para acusar Alguém Para apontar o dedo Para alguém Para dizer Você faz O que eu não faço O que você faz Eu não faço Não A gente trilha O caminho da santidade Para agradar A um Deus Que é santo É por isso Que você abre mão De um monte De porcaria Porque você Quer agradar A Deus Porque Deus É santo E a santidade De Deus Está sobre a nossa vida Esse é um reino Perfeito Aleluias Fique em pé Por favor Eu quero terminar Aleluias Eu termino Eu termino Dizendo assim Primeiro Deus trabalha Em nós Depois Ele trabalha Através De nós Uma das coisas Mais lindas Que eu vejo Nessa visão É que Quando Isaías É impactado Pelo reino Divino Um reino Perfeito Um reino Que é santo Que é soberano O reino De Deus Quando ele vê De fato O que é Uma majestade Real Um Deus Perfeito Ele olha Para dentro De si Ele vê As suas mazelas Ele vê A sua imperfeição Ele vê O quanto Ele é um cara Pecador Porque quando A gente está Diante da santidade De Deus Nós somos confrontados Ele é confrontado Pela santidade De Deus E quando Ele está Diante De um Deus Que é santo Ele vai dizer Ai de mim Ai de mim Oh aleluia Ai de mim Que sou um cara Pecador Para caramba Porque sou um homem De lábios Impuros E habito No meio De um povo De impuros lábios Por favor Deus Eu preciso Ser tocado Eu preciso Ser transformado Eu preciso Ser tocado Por essa santidade Aleluia Isso é obra Da salvação Isso é obra Do Espírito Santo A santificação O Espírito Santo Que nos convenceu Quando a gente Era pecador E estava distante É o mesmo Que quer nos santificar Não existe graça Sem santificação E a Bíblia diz Que um dos serafins Ele toma uma brasa Ele toca na boca Diz aí E vai dizer assim O teu pecado Está perdoado A tua iniquidade Foi arrancada Aleluia Existem pessoas Que vêm à igreja Dez, vinte, trinta Quarenta, cinquenta anos Existem pessoas Que estão sempre Participando da Santa Ceia Mas nunca foram Confrontados Pela Santidade de Deus Eu não sei Como é que tem gente Que no dia de Santa Ceia Fica cuidando Quem vai tomar a ceia Quem vai tomar a ceia Quem não vai tomar a ceia Eu não sei Como é que tem gente Que vem para a igreja Num lugar como esse Irmãos Não consegue ver A Santidade de Deus E começa a ver O pecado das pessoas Começa a ver defeito Em todo mundo Porque essas pessoas Nunca foram confrontadas Pela Santidade de Deus Porque o dia Que a gente tem um encontro Com a Majestade Real De Deus A gente vai olhar Para dentro de nós E ver o nosso Pecado Aleluia E o cara é restaurado O cara é curado Aí Deus vai falar Eu gosto dessa parte Um Deus tremendo Um Deus santo Um Deus soberano Que conta com um homem Que precisa de homens Que precisa de jovens Como vocês Que são imperfeitos Que precisa de homens Como eu Que sou incapaz Aí Deus Irmãos Olha a voz de Deus Deus vai falar Pela primeira vez E o que Deus E o que Deus vai dizer A quem A quem Enviarei E quem Há de ir Por nós Isaías Eu estou de olho Em ti Cara Há muito tempo Você não imagina O que eu vou fazer Através da sua vida Cara Mas não dava Eu tive que tirar Alguém da sua vida Cara Eu preciso de você Pra caramba Eu preciso que alguém Vai me representar É a quem Eu enviarei E quem Há de ir Por nós E o cara Que é confrontado Pela santidade de Deus Ele não tem outra opção A não ser dizer Eis-me aqui Aleluia Você pode dizer Eis-me aqui Quem pode dizer Eis-me aqui Envia-me A mim Aleluia Aleluia Glória a Deus Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto